Ali na área e no vídeo de hoje eu vou passar 24 horas trolando todo mundo da família roxa Basicamente eu vou ser as emoções divertidamente o dia inteiro Só que eles não sabem disso E pra isso eu vou usar essa roleta aqui que vai dizer qual é a emoção que eu vou ser agora Vamos ver como funciona Ai meu Deus, agora eu sou um medo Ai, é melhor eu ir embora daqui Chuchu, vamos começar, vem cá, ó, o lezão tá aqui Limpando a piscina E eu vou chegar lá simplesmente sem pôr emoção Cara, isso vai ser maravilhoso Leonardo! Leonardo, por que você vai sair? Que coisa? Que capaz de ficar muito bom na piscina Se eu não me faça, eu vou fazer o que? Vai que não vai me desbota? Eu odeio a piscina, eu odeio você, Leonardo Para de me estar me fazer estressada Por que você tá estressada? Por que eu gostaria de ter com você agora, Leonardo? Com nada? Sim Leonardo, você tá louca, vem? Eu odeio você, eu odeio a piscina Ai, que raiva de vocês, que raiva! Tá bom, pode liberar Obrigada O Max acabou de chegar aqui em casa, gente Vamos ver como é que eu vou receber ele Eu tô tão ansiosa Ai Ai, tá tudo bem? Não, Max, tá tudo bem Você trouxe ideia de vídeo? Eu não, eu esqueci Eu deixei pra trazer a ideia aqui Não, Max, isso não pode acontecer Porque se a gente não tiver vídeo O canal vai acabar Calma, tá, meu canal não vai acabar Não, é, é sim A gente tem que ter muitas ideias de vídeo Se não, ó, o que vai acontecer Os inscritos vão esquecer da gente Não, não esquece, Dani, calma Vamos sim, porque se a gente não tiver vídeo A gente não é amado Se a gente não é amado Todo mundo deixa a gente pra lá O Leozinho vai embora Nossa amizade acaba E a Águia será porfonado Não vai acontecer isso, Dani Calma, calma Vamos pensar na ideia de vídeo Não, a gente precisa de muitas ideias de vídeo Muitas ideias de vídeo Se não, 30 mil O quê? 30 mil ideias de vídeo 30 mil? 30 mil Então vamos pensar logo Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Gente, vem cá, ó Leozinho tá ali jogando Como sempre Agora é hora de ver qual a emoção É você com ele Alegria Eu já sei Leozinho Leozinho, Leozinho Quando jogou ele Ai, que legal Esse jogo de tiro Eu adoro esse jogo de tiro É tão bom jogar Você se distrai, né E você pega super Super o quê? Tô jogando normal Eu tô feliz Eu jogo todo dia Mas você tem que estar feliz Já, Dani Vem, vem, vem 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 Você tá feliz, Leozinho E eu também tô feliz Pera aí, Dani Olha, esse jogo é tão legal A gente devia Peraí, você tá morrendo no meu jogo Não, olha Você tá perdendo Mas olha, perder também faz parte da vida E a gente tem que ficar feliz, né Porque a gente não deixa ganhar Quando a gente perde Você tá maluca? Não É pra todo mundo tá feliz Olha, vem cá A gente tem uma coisa muito legal Alguém Alfredo Ai, Leozinho A vida é tão bela, Leozinho Olha, a Axa tá aqui brincando, ó Agora vamos ver Que emoção eu tenho com ela A raiva Para de brincar agora Por quê, mãe? Porque esse negócio de pop-it me irrita Isso aqui me irrita demais Olha o seu quarto Tá todo bagunçado Isso me deixa com muita raiva Arruma o seu quarto agora Eu tô com raiva de pão Isso aqui, ó Olha pra sua Sua mexadeira Toda bagunçada Ai, você não tá me deixando Não, o que é isso aí, Leozinho Ai, a Axa estava com pop-it E o pop-it me irrita Ah, você Você tava feliz agora Você tá maluca Mas eu tô com raiva de você Que é uma bomba Eu tô com raiva de você, Leozinho Deixa a menina brincar Eu tô com raiva de você Eu tô com raiva de Axa Eu tô com raiva de todo mundo aqui Nessa casa Cara, tá todo mundo achando Que eu enlouqueci Ih, quer saber Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito Agora a Axa foi lá no parque E eu vou divertir a mente dela um pouco Mas antes Se você tá aqui até agora Comenta a palavra chuchu Todo mundo que comentar chuchu Eu vou deixar um coração E responder ao comentário E não esquece de deixar o like Tá Bora ver Qual é a emoção Que eu vou chegar lá Pra divertir a mente da Axa Com medo Sai daí Você pode cair Se machucar Você não tem medo? Não Ai, Axa Deixa eu te tirar daí Deixa eu te tirar daí Você é muito pesada Axa Por que você tá descalça? Meu Deus do céu Vou te tirar um afemo Não sou pé Ai, Axa Vamos pra casa Porque isso aqui tudo é muito perigoso Se você ficar nesse parque Você pode se machucar Axa Para de dançar tudo louca Porque senão você pode Quebrar seu braço Axa Vamos embora agora Vamos embora Meu Deus do céu Você pode cair Não, Axa Não, vamos Vamos embora Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos embora Vamos embora Você pode cair Você pode se machucar Meu Deus do céu Não cai Vai, vai, vai Vai, vai sim Ai Mas tá com a cara boa Você tá maluca É até gostoso Minha avó que me ensinou a fazer Não tem esse aqui é frango Ou é galinha? Qual a diferença de frango Tá maluca? Pera aí É porque a galinha tem ovo E ovo tá tudo tão nojento Isso aqui tá com cheiro Péssimo Pô, Tali Tali, Tali Isso aqui não recebe Afaste de mim Isso aqui tá Ó, que nóis É a receita da minha avó É a receita da minha avó Por que é que o seu pai tá? Ela tá estranha o dia todo Ela tá maluca A receita da minha avó Minha avó que me ensinou Como é que tá ruim Tá gostoso Aqui, ó É um pouco bom É bom que sobra mais Não sei, né Hum Vocês acreditam que já anuiteceu E eles não adivinharam Que eu tô trolando eles? Cara, não é possível Tá A próxima emoção Vai ser a Tristeza Gália? Gália? Ai, nem, nem O que foi? O que aconteceu? O que foi? Vocês A gente fez o quê? Vocês comeram todo o pão e deixou pra mim Você não dava por nojo? A roupa era de galinha, de frango, sei lá A Taly está trolando a gente O que foi? A Taly está trolando a gente, né? A Taly está trolando a gente, né? A Tia Júnia, você não queria A Taly não gosta de mim Taly pode parar Pode parar Eu já vi ali, ó, você deixou o flash ligado, olha aí, você tava gravando. Não, ali é só, ali é só a... A o quê? A iluminação. Iluminação do vídeo que você tá gravando, trolando a gente. O que aconteceu? Pode clicar o vídeo já agora, já tem mais graça. Por isso que ela tá vestiante a todo. É, tava trolando a gente. Vai, diga. Ai, gente, que saco. Conta logo, conta tudo. Esse vídeo é sobre o quê? É que eu dou o próximo 24 horas nas emoções, se vocês saberem. Ai, eu fui a raiva, eu fui o nojo, eu fui a ansiedade. Vocês não adivinharam? A gente percebeu que você tava estressa, só que a gente não tava. Ela é tão ruim sendo atriz. Ninguém reparou? Não, mas no caso ela seria boa, porque a gente não percebeu. Ah, isso é verdade. É porque eu tô triste de verdade, meu vinho. Eu vou falar que eu tô ruim e é triste. Tô brincando, pera, pera. Ah, não é possível, você tá trolando ainda. Não, não tô mais. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos da Thali. Beijos do Mato. Valeu. Valeu.